Sessões hoje e após esse recesso, no primeiro dia de volta ao trabalho, um assunto importantíssimo para a cidade. O prefeito Ulisses Maia esteve na Câmara no primeiro ano, no primeiro dia desse ano de trabalho dos vereadores, para defender um empréstimo, 200 milhões de reais. Vale ressaltar que esse valor foi aprovado pelo Ministério Público, também para ser adquirido pelo município. Bruno Guerra. Os vereadores de Maringá voltaram ao plenário hoje. E a primeira sessão do ano na Câmara foi marcada também pela presença do prefeito Ulisses Maia. Além da inclusão de um projeto do Executivo para instituir o Prouni Municipal, o prefeito falou sobre a liberação do Ministério Público para a continuidade da linha de crédito no valor de 200 milhões de reais, que voltou a tramitar na Câmara de Vereadores e que deverá ser votada nas próximas sessões para que a verba fique à disposição do Poder Público para ser utilizada em obras municipais. Todas as obras iniciadas na nossa gestão nós temos recursos garantidos orçamentariamente para atender. Esta linha de financiamento é apenas um crédito a mais, porque, por exemplo, no final do ano passado conseguimos do governo federal a autorização para licitar a obra do novo terminal de passageiros. Então, uma obra de 118 milhões de reais, 98 da União, 98 milhões de reais do governo federal e 20 milhões de contrapartida da prefeitura. Então, nós temos que ter este recurso disponível. Então, por isso que tem que ter uma linha de crédito e, à medida que vai fazendo as obras, você vai fazendo os pagamentos. Então, é mais uma segurança para as próximas gestões, a próxima gestão especificamente. Para o prefeito, a expectativa é de que o projeto entrará em breve para a votação e deverá ser aprovado. Após a Câmara aprovar, vai para o Ministério da Economia, que é quem tem que autorizar, e depois, então, a Caixa libera esse recurso, o que deve ocorrer em torno de dois, três meses. Ainda durante a primeira sessão do ano, também foram votados outros projetos em primeira discussão, como, por exemplo, a proibição de poços profundos na região do Parque do Ingá e também mudanças na lei da Semana Maringaense de Educação Financeira. Este último projeto, do vereador Sidney Telles, altera a lei criada em 2018 e amplia a Semana da Educação Financeira, que antes era apenas para as escolas e que, se aprovada, será destinada a toda a população, na terceira semana de maio. Foi criado para a educação um trabalho específico para as nossas crianças e agora, essa semana, que é a mesma semana no Brasil todo, aonde a conscientização e ações voltadas a preparar a população para lidar com a economia. Porque só assim nós vamos ter crescimento, a gente vai poder ter um país menos endividado, pessoas podendo viver mais felizes. Isso é uma demanda que nasce do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. Eu fui o porta-voz aqui na Casa Legislativa dessa demanda que é fundamental. E aí, nós vamos acompanhar, para e passo, essa votação, essa aprovação. Repito, o Ministério Público deu parecer favorável não só a esse empréstimo, mas também a aquisição de mais recursos por parte do município, por entender a viabilidade e a positividade.